Bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, esta é a mesa do Lar do Cilar, bem-vindos ao seu podcast que nós gravamos aqui aos sábados pela manhã, com o convidado para falarmos de assuntos relevantes aos lares, a nossa vida cristã. Meu nome é Sinésio Ramos, falo da Rich Assembly of God, aqui em Hayanes, nos Estados Unidos. E hoje nós vamos conversar com o Márcio Matos. Antes de tudo, eu quero te pedir para você dar uma curtida na nossa página, compartilhar esse vídeo, nosso canal no YouTube, eu acredito que o Vitor está colocando aqui embaixo, Rich TV, você pode nos alcançar ali no YouTube também, temos pregações. Tem vários quadros, essa igreja produz vários conteúdos para estar abençoando a sua vida. E este aqui é só mais um conteúdo que nós temos aqui, falando sobre família, falando sobre nossa vida cristã e é um bate-papo descontraído. como eu falei, hoje nós estamos aqui com o Márcio Matos. Vamos aí. Dá um alô aí para quem está nos assistindo. Alô, alô. Ele falou assim que ele tem dificuldade com as câmeras, eu falei com ele que aqui não tem câmera. Quem tem câmera aqui? Não tem câmera aqui. Não, né? Eu sou tímido, bem tímido, né? Não, mas percebe, gente. Quem já viu aí, se você ainda não viu ele cantando aí nos nossos cultos, acessa aí no YouTube que tem nossos cultos que são gravados e você vai ter a oportunidade de vê-lo cantar aí e você vai ver o quanto ele é tímido. Adiante das câmeras, eu sou bem tímido. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Amém. É um prazer e uma honra estar servindo aqui a nossa igreja para um propósito para poder abençoar as vidas. Que esse bate-papo seja um bate-papo edificante para a nossa igreja e para todos aqueles que estão tendo acesso a esse conteúdo. Que seja bênção nesse dia para todos nós. Amém. Você tem que mandar um abraço para alguém, entendeu? Joana. Eu ia pedir isso, com certeza, mandar um abraço. Olha para aqui, ó. A câmera está ali, né? É, não é câmera, não. É só que você olhar para lá porque ela te vê, entendeu? Isso aqui é uma janela. Ok. E está certo. Um beijo para a minha família. E é... Depois de Deus é tudo para mim, é a coisa mais importante para mim. Meu amor, meus filhos. Um beijo no coração de vocês. Minha mãe está sempre assistindo. Vitor, é verdade, você falou bem. Minha mãe está sempre assistindo. Está participando, sempre participa. Minha tia, tia Ju, lá de Salvador, também. Meu pai também está sempre participando. O Edson Azevedo. Então, um beijão aí para toda a minha família que participa. Sua mãe é top fan aqui do... É a maior figura, né, cara? É a maior figura. Gente boa no mundo. É. Está sempre participando. Participa das coisas aqui da igreja. Eu sempre vejo ela em todos os cultos. Direto aqui. Para matar um pouquinho a saudade também da gente. Daqui a pouco ela deve estar aí. Você avisa nós aí, Vitor. Quando ela chegar por aí. Joana já está. Joana já está. Joana já está. Deus abençoe vocês. O Márcio. O Márcio é líder de louvor da nossa igreja aqui. Eu lembro quando nós chegamos aqui na igreja, meu filho falava assim, é o rapaz da voz. O pai, é o rapaz da voz. Porque eu acho que o dia que nós entramos aqui, nós já entramos, o culto já tinha começado. E estava você lá ministrando naquela potência toda ali. Aí eu falei assim, olha a voz do... Eu acho que eu falei foi com ele. Olha a voz do cantor, Ian. Aí ele virou... Toda vez que ele falava, não, é o rapaz da voz, mãe. Ô pai, é o rapaz da voz. Que faz os bebezinhos chorar na hora do louvor. É o rapaz da voz. E é uma voz realmente marcante, né? Sua voz tem uma voz marcante. Você canta muito bem. Grave, né? É. Rouca. É, mas é uma voz que marca a presença, né? Uma criança, o rapaz da voz... A criança se assusta. Você tinha cabelo, você tinha cabelo grande, você dá tudo. É verdade. O que chamava atenção era a voz. O cabelo grande, é. É uma voz marcante mesmo. Não é igual a minha, essa taquara rachada aqui. Ah, não, que nada. O pessoal falava assim, você canta, Sinésio? Eu falei assim, eu canto, mas você tem que pedir desculpa. Ô, Bássio, vou falar um pouquinho sobre a sua conversão? Podemos falar. Você nasceu no lar evangélico? Não. Minha mãe era... Nasceu no lar evangélico, né? Minha avó da igreja, o meu avô também, por parte de mãe, também da igreja. E depois a minha mãe acabou se desviando e tal, quando era jovem, aquela coisa. Minha mãe nasceu em Alagoinhas, Salvador, Bahia. Depois ela foi pro Rio de Janeiro, conheceu meu pai e tal. E... É o que a palavra de Deus diz, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Sim. Ainda que passe um tempo conhecendo os prazeres do mundo, assim como o filho pródigo, mas uma hora o filho retorna pros braços do pai. Assim aconteceu com a minha mãe. Na verdade, eu costumo dizer que Deus não tem neto, né? Deus só tem filho, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. A hora você tem que se arrepender e confessar e... Tem que fazer... Tem que ter a sua experiência, né? Exato. É o que eu falo com a minha filha. Com o meu filho também, o Theo, tem seis anos. O Luca acabou de fazer quatro, mas a minha filha já é uma pré-adolescente. Vai entrar na pré-adolescência com onze anos. Acabou de fazer onze anos agora. É uma fase que... É de descobertas. Sim. É uma fase complicada. Mudanças. Porém, a minha experiência com Deus não define a vida dela com Deus. Falei isso ontem com o meu filho, à noite, acredita? Exatamente. Com o Caia, tem dezesseis anos. Eu converso com ela. De vez em quando eu trago ela na oração aqui comigo. Tem um bom tempo que eu até não trago ela na oração, mas eu preciso trazer mais ela na oração comigo. Ela gosta e tal. Ela tem os momentozinhos dela com Deus no quartinho dela. Mas eu quero que ela tenha a experiência dela comigo. Que ela seja marcada. Claro. Entendeu? E assim como a gente é. Então, assim, foi comigo quando a minha mãe começou a querer me levar na igreja. Quando ela retornou para os braços do Senhor, para Cristo, então ela quis me trazer. E foi exatamente numa época que a minha filha está jovem, tal, com a cabeça, não está acostumada de ir na igreja. A minha filha nasceu na igreja, então ela tem aquele temor, né? E eu não. Não tinha, né? No caso. Então a minha mãe começou a me levar nas consagrações. Nos cultos das irmãs de oração e tal. E ali era onde o fogo pega. O fogo, irmão. É. Eu ia de boné e tal. O rebelde. O rebelde. E as irmãs de oração vinham, oravam. E eu não era nem convertido ainda. As irmãs de oração vinham e tiravam o meu bonézinho da cabeça. Meu cabelo todo bagunçado de manhã cedo. Eu ficava com raiva das irmãs de oração. E no final Deus falava comigo. Aí as irmãs de oração me levavam para o monte. Vamos levar você para o monte. Vamos orar e tal. Então eu me converti nisso. Ali eu recebi muita promessa de Deus. Inclusive hoje a gente tem vivido promessas de Deus de 20 anos atrás. Que foram se cumprir agora. Olha o tempo. Então desde que eu me converti, eu ouvia Deus falar comigo o que ia me trazer para os Estados Unidos. Eu nem sabia o que era Deus falar. Eu não sabia o que era profecia. Sim. E eu já ouvia Deus falar assim. Você vai morar nos Estados Unidos com a sua família. Aquilo tipo assim. Entrava no ouvido e saia no outro. E não era para você estranho você chegar no movimento... Por exemplo, culto de consagração, essas reuniões dessas irmãs. Normalmente a gente fica até um pouco assustado às vezes com o movimento. Não, eu ficava com medo. Não, eu ficava com medo. Entendeu? Ouvindo um monte de língua que eu nunca ouvi na minha vida. Entendeu? Eu sabia que não era inglês. Sabia que não era árabe. Sabia que não era espanhol. Coisas... Eu falava assim, mas que língua é essa? Está estranho. Vinha falar comigo e pá, 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 pá. Entregava um recado. E pá, 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 entregava um recado. No início eu assustava. Mas depois você vai tendo um entendimento de coisas que Deus vai falando com você no seu íntimo. Experiências muito fortes que eu tive no período da minha conversão com Deus que eu ouvia respostas de dentro do meu coração, coisas que eu não falava com ninguém e que Deus falava assim. E eu falava assim, mas eu não falei nada com essa senhora. Eu não falei nada com essa mulher aí. O que ela está falando aí? Está batendo, né? Está batendo. Muito forte, sabe? Então ali eu comecei. Me entreguei para Jesus. Comecei a minha caminhada pregando. Eu gostava. Eu era muito mais tímido. Mas aí eu começava a pregar. Aí pregava no culto jovem. Comecei pregando nas consagrações. Mas as irmãs começaram a me dar oportunidade para pregar. Aí pregava muito em consagração. Nossa, era muito bom. Aí depois foi expandindo. E você chegou assim a fazer antes um cursinho de teologia, alguma coisa assim? Ou era... Não, eu cheguei a fazer um seminário teológico, xalão, lá na Assembleia de Deus em Jacarepaguá. É que hoje fica no edifício Gilberto Malafaia, que foi o meu pastor, foi o meu primeiro pastor. Gilberto Malafaia é o pastor do Silas? É o pai do pastor Silas. Pai do pastor Silas. Pastor Silas Malafaia. Aí eu fui... Ele foi o meu primeiro pastor. Depois eu fui pastoreado pelo pastor Silas Filho. Sim. Ele esteve aqui. Esteve aqui. Aproveito para mandar um grande beijo para o pastor Silas Filho, toda a sua família, a Raquel, as crianças, a igreja lá na Taquara, que amo demais. Esse nome Taquara, esse nome Taquara sempre me soa assim, bem engraçado. É engraçado. Eu lembro que eu ia trabalhar no Rio, ele falava Taquara, Taquara, porque assim, eu sempre para mim, eu sou de Minas, Belo Horizonte, da Gema, né? Mineiro, o Ai. O Ai sou. O Ai sou. O Ai sou. E ele falava assim, Taquara, e Taquara para nós lá era um pedaço de bambu que a gente fazia para pagar e chamava de Taquara. Não, mas deve ter alguma coisa no sentido, porque ali eu acho que era na época e tal, alguma coisa a respeito de índio, jacarepaguá, devia ter alguma coisa nesse sentido ali, entendeu? Então tem muitos nomes oriundos de coisas da natureza e tal. Ok. E você inicia a sua trajetória como pregador, então? Comecei pregando, cara. Um bom tempo da minha vida, da minha caminhada, preguei muitos congressos jovens, muitas vigílias, pregava de madrugada nas favelas, Cidade de Deus, não sei se você já viu aquele filme Cidade de Deus. Já fui na Cidade de Deus. Já foi na Cidade de Deus? É. Então, pregava para traficante, de madrugada. Cara, a gente... Eu falava que a Cidade de Deus era a única comunidade no Rio que era horizontal, né? Mas é. O resto é tudo morro. Sempre é bem plano ali, né? Nossa, de madrugada. A gente saía de madrugada para entregar sopão na central do Brasil, centro do Rio de Janeiro ali, e pregava para os mundingos. Então, assim, era muito, muito legal. Depois... Diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Eu sempre tive muito medo do Rio, cara. Eu trabalhava no Rio. Tamo junto. Eu trabalhava no Rio, cara. Mas, assim, pensa numa pessoa desconfiada que andava para aquelas ruas ali. Infelizmente, muito complicado. Quando eu vim para cá... Pouco antes de eu vir para cá, tipo assim, dois meses antes de vir para cá, a gente passou por uma experiência complicada. Eu estava saindo de uma igreja com a minha família e houve uma perseguição policial. Meu Deus. O bandido vindo na direção da porta da igreja, todo mundo saindo, eu com a minha família, os meus filhos correndo, e a polícia largando o dedo em cima do bandido na direção da igreja. Meu Deus. Foi uma correria... Deus é bom, cara, sabe? Assim, graças a Deus não houve nenhuma bala achada, porque não tem bala perdida. Ah, o cara tomou uma bala perdida. Não, é bala achada, cara. É, é verdade. É, entendeu? E graças a Deus não aconteceu nada. Então, assim, estava bem complicado a situação de violência ali no Rio. É, eu uma vez, eu inocente, apesar de todos os meus cuidados, né, que eu tinha, eu inocente uma vez, eles me deram um computador, peguei um computador no Brasil, aquele gabinete do computador, e falaram assim, você precisa levar esse computador lá em Mesquita, né, na Baixada. Aí, falaram comigo assim, você pode pegar um ônibus que desce a Avenida Brasil direto ali, até chegar lá. Ah, você conhece um pouco do Rio de Janeiro? Sim, conheço. Eu trabalhei um tempo ali. E aí, quando eu cheguei no hotel, a menina, a recepcionista do hotel virou pra mim e falou comigo assim, e o computador estava, ele estava dentro de uma sacola plástica, acho que até das lojas americanas, uma sacola plástica. E eu peguei esse computador e, dentro dessa sacola, com a minha mochila nas costas, que eu tinha minhas coisas pessoais, né, de trabalho e tudo, eu trabalhava com informática e tal, eu tinha algumas ferramentas. Aí, a menina da recepção falou assim comigo assim, ô, ô, rapaz, tem um trem que ele sai da Central do Brasil e ele para lá na Estação de Mesquita e essa escola que você quer, eu sei onde é, ela é do lado da estação. Você vai descer da estação, atravessar a rua e você está dentro da escola. Eu, na Central do Brasil, ela falou assim, na Central do Brasil, você procura o trem. Eu fui com a minha sacolinha, minha mochilinha, entrei no trem ali, procurei saber qual que é o trem que vai pra Mesquita. Então, o trem é esse aqui, entrei, sentei, achei até engraçado porque o trem, quando ele está com as portas abertas assim, você olha, está todo mundo normal, né? Quando fecha as portas, faz igual o espetor bugiganga, parece guarda-chuva aberta, com um tanto de coisa pendurada, o pessoal... O pessoal vendendo. Ô, Márcio, e eu peguei o computador, pus aqui no colo e, ó, o trem desceu ali pra baixo, ali, gente que subiu em cima, gente que... Sabe aquela coisa toda? Cara, quando eu cheguei em Mesquita, assim, eu não acreditei no que eu estava vendo, porque eu nunca tinha ido num lugar assim tão, pra mim, estranho. Aí eu chego, bato a campainha na escola, vem a mulher atender e eu estou lá com o computador e ela virou pra mim e falou comigo assim, você veio com esse computador na mão? Eu falei assim, vim. Você veio de trem? Ela falou assim, veio. E não aconteceu nada? Eu falei assim, não, não aconteceu nada. Eu falei, porque era pra ter acontecido? Ela falou assim, era pra ter te roubado. Nossa. E a partir disso aí, aí quando eu vim embora, ela falou comigo, você não vai de trem, não. Você pega um ônibus aqui, que é mais seguro. Não estou falando que você está livre, não, mas você pega um ônibus aqui, que é mais seguro. É. Entendeu? Não vai de trem, não. Trem é perigoso. Trem é muito perigoso. E você chegou com esse computador aqui, de sorte. Mas não é de sorte, não. É Deus que protege a gente, né? Até na nossa inocência ali. Com certeza. Com certeza. Mas eu tive sempre muito medo do Rio de Janeiro. Eu falo com muita tristeza, né, cara? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita. Sim. É uma cidade que tinha tudo pra poder ser um modelo de uma cidade diferente e tal. Uma cidade turística. Turismo legal, né? Turismo legal, praias bonitas, né? O carioca, ele é receptivo, aquelas coisas todas. Mas, assim, infelizmente... Tem que ser. É o que a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Sim. E não vai melhorar. Não, não vai. Não vai. Os governos passam. Sim. E, infelizmente, a maioria das pessoas coloca a confiança no governo e acredita muito no que os políticos dizem. É verdade. E se apegam naquilo. Quando tem que se apegar, isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa regra de fé e prática, cara. Exatamente. É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Entendeu? Então, aqui, é como o Billy Graham disse que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é? E tem gente querendo atualizar a Bíblia. E tem gente querendo atualizar a Bíblia. Infelizmente, é triste. É verdade. É triste, né? Mas aí, como que você iniciou, então, sua vida como cantor? Como músico. Você parece que tem um CD gravado no Brasil, né? É, a gente tem um CD gravado lá pela IADJ, que era antes de ser a DEVEC. Ah, tá. A DEVEC, ela se tornou a DEVEC, a Assembleia de Deus e a História de Cristo, depois. Que o pastor José Santos, que é o sogro do Silas, faleceu lá da Penha e tinha muitas igrejas. Aí acabou se tornando a DEVEC e a nossa também se tornou a DEVEC. Então, eu fui pastoreado pelo Gilberto Malafaia, pelo Silas Filho e pelo Silas Pai posteriormente. Mas diretamente pelo Silas Filho, porque a gente estava ali na Taquara ali. Então, ali, naquele período, a gente gravou um CD pela igreja, muito bom, chamado Aliança de Milagres, que nasceu até de uma campanha que foi feita a Aliança de Milagres, que o pastor Silas fez. E dali surgiram várias canções, um tempo muito gostoso que a gente estava vivendo. E aí lançou o CD, pouco tempo depois eu vim embora. E aí você ficou, você aí passou a explorar essa área sua de cantar. Na verdade, eu estou na parte de louvor e adoração há mais ou menos uns 15 anos. Ah, sim. Eu passei 13 anos até hoje aqui na liderança do Ministério de Louvor. E eu acabei migrando, porque eu fui convidado na época para poder estar ajudando lá na igreja, a parte de louvor, ajudar nos jovens e tal, aquelas coisas. Então você vai se inserindo. E o louvor na igreja, ele consome muito o seu tempo. Consome, claro. Consome bastante. Preparação. Preparação, porque não é só chegar lá e tocar. Não é só o dono. Não, não é. Você tem que ter aquela preparação, você tem que ter um ensaio e tal, aquelas coisas todas, a organização. Então, eu acabei, então, me dedicando mais ao louvor e adoração na igreja. Tanto que chegou um tempo na minha vida, que eu trabalhava com meu pai. Sim. Mas eu, o chamado era muito mais forte. Aquilo que queimava dentro de mim era muito maior. Sim. Não sei nem se meu pai está ouvindo, mas na época eu lembro de uma situação, não sei se meu pai vai lembrar disso. A gente estava voltando do trabalho. Meu pai sempre foi empresário. Teve um ramo de drogaria 24 horas. Várias drogarias. Teve uma editora de publicidade que fazia revistas para as Forças Armadas, tanto para Marinha e Exército Aeronáutica, então eu trabalhava com meu pai na editora. Trabalhei um pouco tempo com ele também nas drogarias dentro de uma faculdade de Itaço de Sá, mas eu trabalhava mais com ele diretamente na editora dele. A gente trabalhava junto e meu pai falava assim, você precisa se dedicar mais ao trabalho, você anda indo muito para a igreja. Eu falo, pai, isso é a minha vida, ele não, meu filho, você tem que, conto com você, vamos junto, tal, a gente está aqui para poder crescer. Eu falo assim, pai, vai chegar uma hora que eu vou viver para Deus. Eu lembro que a gente estava voltando de táxi e o táxi estou vindo. Eu comecei a falar com meu pai, meu pai, não, não sei o que, eu falava assim, não pai, é o meu chamado. Meu pai não entendia, porque meu pai hoje tem um temor de Deus, meu pai acredita no Senhor Jesus e tal, mas na época ele não ia na igreja, não tinha o conhecimento da palavra. E tem a voz grossa, grossa? Ah, acho que tem. Acho que eu herdei isso um pouco dele. E era aquela briga dentro do táxi e tal, não, eu vou aqui, não sei o que, mas acabou que eu, eu, perdão pai, mas eu ouvi a voz do nosso pai celestial e um tempo da minha vida eu servi full time, eu fui separado lá para poder servir full time na igreja. Então, você tem aquele tempo de dedicação a mais, né? Preparação. De preparação. Então, foi um tempo muito gostoso. É, eu, eu, eu conversei com, teve uma vez, teve aqui o, aquele cantor Davi Sasser. Sim. Aí eu tive a oportunidade de conversar com ele numa mesa, igual nós estamos aqui. Aham. É, aí ele falou também que eles deram para eles, né, um tempo para eles se prepararem e é por isso que... É, exatamente. Cresceram. Então, assim, quem vive? Nilópolis. Nilópolis? É, não é, é, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. É, ali da igreja do pastor Marcos do Gregório, o ministro da Passatá. É isso. Exatamente. Então, você, quando você tem um tempo... Nilópolis é outra coisa, é outra banda. É. Outra comunidade. Tem a comunidade de Nilópolis, né? É, pois é, é isso, é porque eu faço confusão. Como eu não moro no Rio, às vezes eu misturo a baixada toda. É, a comunidade de Nilópolis, pastor Marcos... Pastor Marcos... Eu não sei. Não há Deus maior. Exatamente. Não, não há... Qualquer dia a gente canta essa música na igreja, porque ela é linda demais, né? Nossa, Deus. É muito bonito. É, muita coisa. Então, a partir daí, você começa a sua carreira cantando e vem aqui pros Estados Unidos. É, vim pra casa. Mas por que que você veio pros Estados Unidos com... Cara, Deus mandou. Chegou um tempo que Deus tirou a minha esposa do trabalho, disse que ela não trabalharia mais e que o meu ministério iria começar a partir daqui. Depois de tanto tempo. Foi o que eu ouvi de Deus. E o que eu ouvi dele em três meses que se definiram pra vir embora pra cá... Sim. Foi algo muito profundo, muito íntimo, muito forte, muito forte. Em três meses, Deus fez uma reviravolta na minha vida e na vida da minha família. Extraordinária. A gente viveu três meses de milagre dele, assim, muito poderoso, sabe? Então, é, lógico, a gente tá aqui, é, eu dedico a minha vida primeiro pra Deus, sabe? Sirvo aqui na igreja. Sim. Tenho o meu trabalho, amo aquilo que eu faço, aprendi a trabalhar. Uma nova profissão. Exatamente. Então, é, não tenho ainda mais aquele tempo de poder estar mais diretamente ou exclusivamente pra isso, mas tudo tem o seu tempo. Eu entendo que tudo tem o seu tempo pra todas as coisas. Tem o Hélio, o Renato Campos, que tá mandando aqui, ó. Que saudade desse meu amigo. Ah, ô Renato, ô velhão, velhão, isso aí foi o vice, foi o meu vice-líder, meu braço direito lá. Ele cuidava das partes das vozes, porque ele, ele, a Robertinha, Andréia, a Keila, eu não vou, cara, a gente tinha uma equipe que era uma família, era muito bom, quase todo final de semana o pessoal do Louvor tava lá em casa, era churrasco, era, era uma família, cara, era muito bom. Então, assim, a gente fez esse, né, a gente ganhou esse CD de presente, na verdade, assim, como é que aconteceu? Eu lembro exatamente, a gente tava ministrando na igreja, o pastor Cílio tinha convidado a Cassiane pra poder ir lá, aí a Cassiane, junto com o Jairinho, viu a gente, a Ministério de Louvor lá, depois chamou o pastor Cílio, falou assim, ó, Deus falou pra poder dar o CD pra eles aí, ó, o estúdio Réuel tá lá aberto pra vocês gravarem o CD e ofereceu o estúdio gratuitamente, cara, pra gente poder gravar o CD lá, que era um dos maiores estúdios da América Latina, então muita gente de peso gravou lá e a gente foi lá gravar, cara, quem sou eu, né, e foi muito bom, então, assim, esse CD foi um presente de Deus pra nossa família ministerial ali, de amigos, de irmãos e o Renato, que saudade, te amo, amo você, Paulinha, sua família, que Deus te abençoe, Renato, Deus te abençoe. Então ele cuidava mais das partes das vozes, né, porque eu canto, mas eu não entendo nada de voz, eu vou confessar meu pecado aqui mesmo, né, que é aquele que confessa alcança a misericórdia, né, ele cuidava das partes das vozes, eu não entendo de segunda voz, não entendo de visão de voz, quando eu tenho que ficar aqui com um back vocal na igreja, eu invento umas vozezinhas aí, se você for ver, buscar aí na internet, você vai ver aí, ó, eu invento, tentando inventar uma voz aí e não dá muito certo. Mas é o dom, né, cara, porque eu, igual a gente tava falando aqui, eu se mandarem eu cantar, alguém tem que pedir desculpa. Mas de vez em quando eu tenho que pedir desculpa também, meu amigo, eu não me engano, não. A gente tem que pedir desculpa depois, aí que a coisa fica feia. E graças a Deus eu sempre fui cercado de gente muito talentosa, me ajudava muito, eu cuidava, então lá eu cuidava mais das partes dos músicos e o Renato cuidava mais das partes do cara. Aqui a gente também tem pessoas extremamente talentosas no louvor aqui, cara. Você tá doido. Cara, que isso, Letícia, não, eu não tenho nem o que falar, cara. Letícia, Indrigo, Edilson, Carlos, ministrando, tô falando mais dos ministros, né, fora o back vocal aqui também, todo mundo, a Elisa, a Rebeca, todos eles aqui, cara, os músicos, o pastor Gleison, a gente tem uma equipe aqui top demais. Eu já falei isso. E vai dar fruto. A gente vai chegar... Eu tava falando com o Léo, né, falei assim, Léo, cara, vocês, eu gosto demais de ouvir vocês ministrar. Quando eu cheguei da igreja, a primeira vez aqui, que eu entrei no louvor e você tava cantando. Então, assim, disse que é a primeira impressão que fica, né? Eu falei assim, poxa vida, o louvor aqui é diferente. É dar aquela pressão. Como a gente é músico, você sabe que a gente olha diferente pra música, né? Eu, quando eu escuto música, porque tem gente que, assim, a pessoa, quando ela não é música, ela escuta a música num todo, né? Eu escuto a música separada. Eu escutando uma música, eu escuto os instrumentos separados, eu escuto as vozes separadas, entendeu? Eu não sei o que é isso. Ouvido de músico é diferente. Sim, exatamente. Então, aí você escuta separado. E quando eu entrei aqui, eu falei assim, poxa vida, peraí. Deixa eu entender, e realmente, cara, e realmente, eu fiquei impressionado quando eu vi, né? Enfim, a gente, quando você vem de algo que às vezes é mais inferior, quando você chega em algo melhor, você fica espantado. E até hoje eu gosto, cara. Eu gosto do louvor, gosto das músicas. Eu agradeço muito a Deus, cara, pela equipe que a gente serve aqui. É perfeito? Não. Tem problema? Tem. Qualquer lugar tem. Qualquer reunião de pessoas. A gente sempre vai ter problema, a gente sempre vai ter... Uma coisa que, se lá no Rio, que é todo mundo, carioca, da mesma igreja há séculos, de vez em quando tinha uma divergência, não de briga, não, mas tipo assim, opiniões diferentes. Você imagina aqui, onde tem gente do Brasil inteiro, de várias denominações, quando se junta, ideias diferentes, escolas diferentes, costumes diferentes, maneiras de pensar diferentes. Então, assim, tem divergência? Tem. Tem divergência. Tem problema? Tem problema. Mas, no final de tudo, a gente é irmão, cara. Sabe o que é que eu ouço? A gente tem que se amar. Com certeza. Sabe o que é que eu ouço? E o amor supera, cara, todas as coisas. A igreja primitiva era a igreja, sim. Quem dera se a gente voltasse na igreja. Cara, a igreja primitiva já é um problema demais. Demais? Quando você pega as cartas de Paulo ali... Eu aposto no Paulo, meu amigo. Deus do céu. É, meu amor. Você acha que nós não vamos ter problema? Pô, gente. Você acha que nós não vamos ter problema? E a igreja primitiva ali, envolto de sinais prodígios, maravilhas, vendo coisas extraordinárias. Tinha as suas... As suas dificuldades. As suas dificuldades. Você imagina a gente que tá vivendo um tempo complicado. É. Primeira vez, assim, que a gente vê a igreja enfrentar uma situação de pandemia, onde a igreja foi fechada por um tempo, onde as pessoas não podem estar mais juntas, assim, dentro do culto. Não pode estar muito próximo. Não pode estar se cumprimentando. Não pode dar um abraço. Não pode apertar a mão. Não pode te chamar na casa e tal. Aqui já é um lugar difícil porque se trabalha demais. Não, e sem contar a distância que se vive aqui. É. Que eu ainda não me acostumei. Não. Eu tenho cinco anos aqui. Eu não me acostumei com isso. Entendeu? Essa é uma das dificuldades. Essa distância. Eu não consigo. Porque, assim, quando você olha pra Bíblia, em relação à igreja, comunidade evangélica, você não vê um povo distante. Ah, tu fala de um povo unido. Unido, exatamente. Fazia tudo junto. Comia, adorava, orava. Fazia tudo junto. É um desafio. E sim. É um desafio. É um desafio. É um desafio. É um desafio porque a gente é cercado de atividades, assim, extra. Igreja. É o nosso trabalho. A gente tem a nossa família e tal. E... Então, assim, é um desafio, meu amigo. É um desafio. Mas, o importante é a gente ter na cabeça o seguinte. É sempre olhar pra frente e com o coração aberto pra melhorar, pra evoluir e pra avançar. Crescer, exatamente. Pra crescer. É não se conformar. É olhar e não se conformar. Entendeu? Esse é um lugar que a gente tem muita batalha na mente. Mesmo quando eu cheguei aqui, o pastor Jael... Logo quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco o pastor Jael. Não tive o privilégio de... Congregar com o pastor Jael e com a irmã Leia. Mas, tenho a honra de estar servindo e sendo pastoreado pelo pastor Denis, o seu filho. Mas, ele me disse uma coisa. Ele falou, senhor Amarcio. Logo quando eu cheguei, cara. Sua mente é um campo de batalha. Então, é muita guerra que protege a sua mente. Certeza. Protege a sua mente nesse lugar aqui. Porque, aqui é um lugar abençoado, um lugar próspero, um lugar que, se você correr atrás, é um país de oportunidade, é abençoado é. Então, o inimigo, ele tem outras estratégias pra poder atingir a sua mente. E aqui é um momento onde a gente realmente, o tempo inteiro tem que estar vigiando e orando. E é assim, Amarcio. Entendeu? Na oração, protegendo a sua mente. Porque, senão você entra no automático. E várias vezes, desculpa te cortar aqui, mas é porque eu vou lembrando das coisas. E várias vezes, eu já me peguei no automático aqui. No automático, no louvor, no automático, no trabalho, no automático, na igreja. Porque você fica entrando no automático. Entendeu? Naquela rotina. Então, você tem que se resgatar. Você tem que pedir, Espírito Santo me resgata. Aí, você ouve uma palavra. Deus libera uma palavra através do pastor, através dos pastores aqui e tal. Graças a Deus, a gente está vivendo um tempo muito precioso aqui. Palavra de Deus que vem e levanta a gente, instrui a gente, resgata a gente. Entendeu? É verdade, é verdade. Dá um chacoalhão e vambora. E essa questão que você está falando, essa guerra na mente, aqui, uma coisa que a gente é chamado a todo momento é se dobrar ao Deus Mamon. Eu não sei se você já passou por isso, mas para quem quer servir mesmo o dinheiro, aqui é o lugar perfeito. É, infelizmente é verdade, porque você tem um retorno. E, às vezes, a gente vê isso, até mesmo dentro da igreja, nas mínimas competições, nas mínimas coisas, você vê que as pessoas estão buscando realmente essa adoração. E é uma... Digamos assim, a Bíblia é o único momento que o próprio Jesus põe um concorrente contra Deus, e depois ele vai falar exatamente sobre o Mamon, né? Vocês escolhem um ou vocês escolhem o outro. Porque onde está o seu tesouro vai estar o seu coração. Exatamente. Exatamente isso aí. Então a gente aprende que tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, você torna o seu ídolo. É. Tudo aquilo. Pode ser, meu irmão, qualquer coisa. Só que, realmente, o dinheiro, ele fala alto. O amor ao dinheiro... Nossa, se fala. Fala sobre o amor ao dinheiro, a raiz de todos os mares. Exatamente. Então você não pode colocar o seu coração naquilo. O dinheiro tem que te servir. Servir para o propósito de Deus na sua vida. Com certeza. Entendeu? Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, amém. Deus vai fazer amém. Só que a gente não pode colocar isso como prioridade na nossa vida acima de Deus. E da vontade do Senhor. Eu vi um vídeo de um pessoal no cemitério fazendo uma exumação, parece de um corpo. E ali era um cristão, né? E ele estava falando. E ele, assim, num tom de brincadeira, ele conversando com um amigo dele, ele falava assim, você está vendo algum carro aqui? Você está vendo alguma conta bancária aqui? Você está vendo terrenos aqui? Você está vendo joias aqui? Aí, e o outro, não, eu não estou vendo nada. Aí ele brincou, falou assim, pois é, aqui é onde a gente vem sozinho. Por mais que você tenha, aqui é para onde você vem sozinho. Exatamente. E aí, tem o... Quando a pessoa vem e ela começa nesse processo de adoração ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro, e ela coloca o dinheiro acima de todas as coisas. E eu não estou falando aqui que a gente não precisa do dinheiro. Mas é aquilo que você falou, que é muito claro. Agora, ser servo do dinheiro é uma coisa, servir o dinheiro é outra. Exatamente. Não é? Então... Exatamente. Então, eu converso muito isso com os meus amigos, né? Por exemplo, aqui você, se você trabalhar no dia, você recebe. Se você não trabalhar, você não recebe. Não recebe. Então, você vai ganhando ali sua hora, certo? Mas se aquilo entrar no seu coração de uma tal maneira, você vai colocar preço naquilo que não tem valor. Aí eu estou falando na questão da sua família. Verdade. Por exemplo, teve o Thanksgiving. Sim. Certo? Graças a Deus, hoje eu estou numa companhia que é uma bênção para a minha vida e que entende o chamado de Deus para mim. Entendeu? Sim. Entende o chamado de Deus para mim. E sabe que eu priorizo a igreja e olho também para a minha casa. Sim. A questão não é nem priorizar a igreja, priorizar as coisas de Deus. Exatamente. Quando eu falo igreja é isso, né? Exatamente. Quando eu falo igreja... Porque na minha cabeça é... Ok, eu entendi o que você está falando. As pessoas hoje estão assim, sabe? Eu entendi o que você está falando. Eu entendi o que você está falando, é. Mas é priorizar... Quando eu falo igreja aqui, é priorizar as coisas do... Sim. Do reino de Deus. E a minha casa. Então, assim, eu tive a... Eles me deram a oportunidade. Você quer ficar quinta, sexta, sábado e domingo com a sua família? Aí você volta na segunda. Sim, quero. Eu quero. Porque se eu começar a pensar que aquele dia que eu não vou, eu vou estar deixando de receber tanto, eu vou estar deixando de ficar aquele tempo com a minha família, então eu estou colocando valor na minha família e nos meus filhos. Certeza. Você entende? Então, assim, ah, mas você tem conta para pagar. Eu tenho conta para pagar. Mas eu também tenho um Deus que pode me abençoar no tempo que eu trabalho. Não, e outra coisa. Você entende? Se tem uma coisa que é uma questão de fé, é confiar na providência de Deus. E outra coisa. Olha como é que... Cara, eu já tive experiência, por mais que esse país seja um país abençoado, eu tive experiências aqui tremendas, tremendas, de provisões de Deus na minha vida. Tremendas. Entendeu? Tem quanto tempo aqui? Não, ainda tem uns 15 minutinhos. 15 minutinhos. Só vou contar algumas experiências assim, rápidas. Ok? Chegou uma época aqui, meu amigo, que eu, meu filho ficou doente, eu não tinha 10 dólares para comprar um medicamento para o meu filho voltando de Boston, do Hospital, do Children's Hospital. Sim. Um tel. De madrugada eu fui passar no cartãozinho lá e não tinha, meu amigo. Segura só um pouquinho. Carlos, eu não vou cantar não, meu amigo. O cara tá querendo que eu cante. Me ajuda aí, cara. Não, 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 não. Aqui, cantar. Tá doido. Nem no banheiro, cara. Desculpa. Não. Então, assim, por mais que seja... Irmão, tem momento que a gente passa aperto. Não tem jeito. Mas tudo com a permissão de Deus. Sim. Tudo com a permissão de Deus. E fortalece, inclusive, a nossa fé. Fortalece. Irmão, Deus permite e Deus sabe até onde você pode suportar. Exatamente. Então, assim, algumas experiências. Mas a minha picape de trabalho, na época, ela até tá lá em casa pra ser vendida ainda. Mas ela tá parada porque depois eu ganhei uma van. Ganhei, graças a Deus. Na época que eu tava trabalhando com ela, tava há um ano atrás, entrando no inverno. Ela tava com os quatro pneus carecas. Pra poder passar a expensão. Já tava com a expensão vencida. E eu não tinha condições de trocar os quatro pneus. De gastar mil e poucos dólares pra poder comprar os pneus. O pneu tava careca. No dia seguinte ia nevar. Meu Deus do céu. Pneu careca, sem inspeção. E na neve. E na neve. Ali perto da minha casa tem um rotrezinho que eu rodei duas vezes com aquela picape ali. Deus do céu. Graças a Deus não tinha vindo carro nenhum atrás. E eu... Senhor, só apresentei. Falei assim, eu preciso, mas não tenho condição. Mas vamos trabalhar. Beleza. Não trabalho, cara. Uma pessoa que é aqui da igreja, que tava trabalhando na mesma casa, me perguntou assim. Você vai vender sua picape? Eu falei assim, não. Não. Mas você vai ficar com ela até quando? Eu falei assim, ah... Até acabar. Ele falou assim, é. Aí eu falei assim, porque você quer comprar? Ele falou assim, não. Ele falou no meu coração pra eu poder te dar os quatro pneus. Vamos lá agora, a gente troca esses quatro pneus agora. Meu Deus, hein. Irmão, dia seguinte nevou pra caramba. E eu fui pra longe. Os quatro pneus novinho. Meio novinho, cara. Peguei a highway ali, black ice, vendo três acidentes nesse período. Irmão, olha como é que Deus faz. Deus cuida. Com certeza. Então assim, já tive muitas experiências aqui com Deus. Deus, ele cuida da gente, cara. Sim, e o Márcio, isso é importante porque isso fortalece a nossa fé, fortalece experiências com Deus e que mantém a nossa fé viva. É claro que as experiências, elas não se tornam doutrinas, mas são experiências particulares suas, particulares minhas, particulares de cada um de nós, é que nos fortalece vivo. Exatamente. Que nos dá um Deus mais palpável. Meu amigo, você viu, semana passada eu tive que faltar um dia do trabalho pra poder resolver uma coisa com a minha família fora daqui do Cape. Você falta um dia de trabalho, você conta com aquele dinheirinho daquele dia. Claro. Uma pessoa sem saber de nada foi e fez uma transferência pra nossa conta. Exatamente daquilo que a gente ganharia no dia. Pois é. Entendeu? Sim. Então você fala assim, a gente precisa fazer, mas Deus cuida. Sim. Antes das nossas necessidades, cara, Deus tá trabalhando. Então assim, meu amigo, eu tenho que ficar com o coração tranquilo. A gente precisa confiar em Deus e priorizar aquilo que tem valor na nossa vida. Tem uma música daquela banda Voz da Verdade. Eu cresci escutando aquele povo. Voz da Verdade. E eles falam que tem uma música dele que se chama Projeto no Deserto. E um dia, eu gosto de analisar letras de música. Eu gosto de sentar e analisar e pensar. E às vezes eu critico se é bíblico, se não é. Tem muita coisa estranha por aí. Mas eu critico e às vezes eu fico só pra mim ali. Eu só penso naquilo ali. Aí eu não cantaria, eu cantaria. É. Enfim. E eu tava analisando a fala desse poeta, dessa música Projeto no Deserto. Olha pra você ver como que Deus, ele é fantástico. E é o que me levou, essa música, ela me levou a pensar exatamente sobre o povo de Israel. Quando Deus manda Moisés tirar o povo de Israel. Deus tirou o povo de uma escravidão onde o povo não tinha necessidade. Tinha tudo. Tinha tudo. Todos os recursos ali pra poder sobreviver. Sobreviver, né? Sobreviver, exatamente. Dava saudade e pôs eles no deserto onde não tinha recurso nenhum e não faltou nada. E não faltou nada. Nem o sandália do pé desgastava. Ô Márcio, o evangelho, cara, se você não crer, você não vive. É. Se você não crer, você não vive. O evangelho é prática, cara. É prática. É prática de vida. É prática de vida. É prática. É que nem aqui no louvor da nossa igreja. Ou no louvor das igrejas, né? O louvor, ele tem a sua função. A música na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem a sua função. Sim. Você tem situações que a música, ela é usada e que você pratica aquilo que Deus determina pra você viver um determinado momento na sua vida. Sim. Existem momentos que Deus falava assim, agora vocês vão cantar porque tá em tempo de batalha. Vocês vão usar esse momento agora pra me adorar, pra tocar, porque é tempo de guerra. Então eles cantavam uma música de guerra. Quando Deus dava vitória, Deus falava assim, agora vocês vão cantar hinos de vitória. Júbilo. Júbilo. Aí eles cantavam os atos poderosos do Senhor porque Deus... Quer ver um exemplo? A canção de Miriam. Moisés. Sim. Você não me fala, é Êxodo 13? Eu não sei, assim, de cor na Bíblia eu não sei. Entendeu? Então você vê, a canção, porque Deus livrou o povo de Jael, das garras de Faraó, porque Deus abriu o Mar Vermelho, então eles cantavam os atos poderosos. Exatamente. Quando Saúl ficou possesso por aquele espírito maligno, ele perguntou, eu preciso de alguém que seja de gentil presença, valente, que sabe tocar pra estar diante de mim. Davi era um menino de gentil presença, mas sabia tocar e todas as vezes que ele tocava, aquele espírito maligno da parte do Senhor na vida de Saúl, era repelido. Sim. Porque a música também servia como libertação, a unção quebrando todo o julgo. E é verdade. Como cura. Entende? Gideão. Gideão e os 300, os Midianitas, um exército muito maior do que os 300 de Gideão. E qual foi a estratégia? Pega o chofar e toca o chofar. Pega as trombetas, toca a trombeta diante dos exércitos dos Midianitas. Eram 300, dividido em 100. Cercou o arraial, tocavam e cantavam. Espada de Gideão e espada do Senhor. E tocavam. E a palavra de Deus diz que Deus desbarateou os inimigos. Ficaram doidos. É verdade. Então tem... A música é usada pra isso, né, cara? A nossa adoração, o nosso louvor, ela tem uma função muito específica. Tinha e ainda tem hoje aqui na igreja também. Tanto que a gente vê... Quando... Eu procuro fazer o seguinte aqui. Sempre fiz isso. Aquilo que o pastor tá pregando, ou aquela linha que eu vejo que o pastor vem falando, eu tento pegar os louvores e direcionar pra estar junto com a palavra. Claro. Apesar de a gente não saber o que antes é pregado, aliás, o que vai ser pregado, a gente sempre tem visto uma conectividade, um alinhamento do louvor com a palavra. Aí você vê a manifestação do poder de Deus na igreja, porque há um alinhamento. E não é por causa da gente, não é por causa de nada, não. É o alinhamento de Deus. E quando você tá... A gente falou sobre os problemas, e quando você está realmente alinhado, e você crê realmente nesse Deus que a Bíblia nos fala, nesse Deus que ele, além de ser um Deus salvador, ele também é um Deus que provém, ele é um Deus que nos sustenta. Quando você está alinhado com isso, os problemas ficam em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Sem dúvida. Não é? Não, sem dúvida. Nós passamos a viver exatamente na plenitude daquilo que Deus tem pra nós. Com certeza. Vivemos no nosso melhor com Deus. Com certeza. Porque o maior inimigo da nossa comunhão com Deus é nós mesmos. Com certeza. Depois do que aconteceu, ô meu amigo, foi algo muito poderoso que aconteceu esses domingos aqui na igreja, que a manifestação veio forte. Sim. Então eu convidei a nossa equipe, a gente tem um grupo, um aplicativo onde a gente se comunica. Sim. Então, eu convidei eles, vamos proteger aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Vamos andar em vigilância e proteger aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Então muitas coisas a gente acaba deixando passar, a gente evita entrar em conflito pra proteger exatamente aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Porque se a gente virar um chato pra poder tudo tiver que arrumar confusão, arrumar picuinha, aquilo desgasta e você põe em risco aquele momento, aquele tempo de Deus. Então a gente vai protegendo, a gente vai entendendo, a gente vai sendo flexível aqui, flexível aqui. Não que a gente não esteja vendo, a gente vê, a gente vê tudo. Tudo que acontece, a gente vai vendo. Desde que aquilo não se torne algo a prejudicar o bem comum, a gente vai deixando, a gente vai caminhando, entendeu? E vai protegendo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, porque tem sido algo muito poderoso. Sim, sim. Deus tem usado, eu gosto muito das pregações do pastor Dennis, ele tem sido realmente usado por Deus e tudo. um dos motivos que eu participo dessa igreja aqui é devido à palavra. Já me falaram antes, você acredita? Uma pessoa, eu falei assim, eu morava em Nantáquia, na ilha. Aí eles falaram assim, você vai sair da ilha, lá no Cape, lá fora, em Hayanes, eu acho que você vai para a igreja tal. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, não, porque lá eu acho que é o lugar que você vai gostar. Aí eu, mas eu não entendi assim. Aí ele falou assim, não, porque lá você é um cara de palavra, lá onde você vai ouvir uma palavra e tal. E realmente, nós precisamos ouvir, porque é a palavra de Deus que transforma o homem. E você, como uma pessoa transformada, você produz mais, você é melhor marido, você é melhor esposa, você é melhor funcionário, melhor patrão, você trabalha melhor, você tem mais disposição para o reino de Deus, para fazer a coisa séria, para fazer a coisa certa. Não é verdade? Você tem uma instrução. E outra coisa, Deus, ele abençoa quem está trabalhando no caminho dele. Com certeza. Eu costumo dizer, Márcio, que as bênçãos de Deus, elas não são para árvores, para carro, para cachorro, para... Eu não estou falando que sou contra isso. Estou falando que as bênçãos de Deus não são para isso. Não é. As bênçãos de Deus é para nós. Para nós. Para nós, seres humanos. Entendeu? Mas essas bênçãos, existe um caminho para nós participarmos dessas bênçãos. Com certeza. E as bênçãos não é, às vezes, o que eu penso, o que eu necessito, não. O que eu acho que vai ser, não. É aquilo que Deus tem para nós. E, às vezes, nós até não vamos conseguir entender. Mas você é abençoado no caminho, sendo usado dentro do reino de Deus. E experiências com Deus, cara, é o que fortalece as nossas... a nossa intimidade e comunhão com Deus. Exatamente. Não tem nada melhor do que você sentir que você tem um Deus que cuida a todo momento de você. E aquele momento que você olha para o lado, olha para o outro, está tudo fechado, olha para trás, olha para trás, não tem saída. Mas você olha para cima e Deus está lá com a mão para te puxar, para te sustentar, para te motivar, para falar assim, não, vai que eu estou contigo, vai ser difícil, mas é eu que vou estar te guiando. Aquele poema do Caminhos na Areia, Passos na Areia, vai ali que nos momentos difíceis você vai sofrer, mas eu estou ali com você nos braços. Isso é depender de Deus. Rapaz, isso é depender de Deus. A melhor coisa do mundo é você depender do Senhor. Você entende que todas as suas preocupações, porque a gente se preocupa, por mais que a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, pois pelo dia da manhã, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Descansa no Senhor e espera nele. A Bíblia, cara, meu irmão, tem resposta para tudo. Não é? Ela te guia, ela te instrui. Só que a gente é ser humano. Sim. A gente é dotado de medo, a gente é de falhas. Tem que pegar. Você entendeu? E por mais que a gente saiba disso, você praticar isso é difícil. E Deus entende quando você fica preocupado com uma situação que você está passando. Claro. Porém, no final de tudo, você vai olhar para trás e vai falar assim, me preocupei à toa. Me preocupei à toa. Fiquei ansioso à toa. Perdi uma noite de sono à toa. Fiquei chateado à toa. Fiquei aborrecido à toa. Murmurei à toa. Eu tenho um pastor no Brasil, foi inclusive o que me ajudou no Ministério e tudo, ele chamou o pastor Laércio. Laércio Rodrigues. E ele falou o seguinte que, Sinésio, saiba de uma coisa, todos os seus problemas, 50% deles se resolvem sozinhos. Entendeu? 50% dos seus problemas se resolvem sozinhos. E quando você confia em Deus, aí que se resolvem mesmo. Aqui, adivinha quem está mandando mensagem? Dona Márcia. Maravilha de ver meu filho cantando, contando as suas experiências marcantes aí na América. Que as mãos do Todo-Poderoso continuem sustentando a sua vida e sua família aí nessa terra boa. Amém, mãezinha. Eita. Amém. Tá aqui te vendo. Beijo. Te amo, mãe. Tem o Hélio aqui, ele voltou a falar aqui. Márcio, como você vê a questão do propósito de Deus no relacionamento, amizades com as pessoas? É uma pergunta que ele está fazendo aí para você. Como você vê a questão do propósito de Deus no relacionamento, nas amizades com as pessoas? Se eu entendi... Então, eu... a gente ouvia muito isso. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Só que, para mim, ok? É uma questão de opinião e eu respeito se você tiver uma opinião contrária. Claro. Eu acredito que Deus une pessoas para um propósito. Primeiro, o coração. Primeiro, a gente. Sabe? É que nem a gente no Ministério de Louvor ou em qualquer ministério. nós não somos só... Ou numa empresa. Você não está ali como só uma peça de mecanismo para fazer o negócio funcionar. Você tem sentimento, você tem coração. Entendeu? Então, antes da pessoa, tem o coração da pessoa. Claro. Tem a alma, os sentimentos. Você entende? Eu vejo dessa forma, Renato, que Deus nos une, cria um relacionamento, uma aliança. Entendeu? E por falar em relacionamento, aliança, Deus me deu um irmão aqui nesse lugar que é o Rafa. O Rafa, a Ju, as crianças. Ontem foi o aniversário dele. Não sei se ele está vendo a gente aqui agora, mas eu quero... Eu já parabenizei ele lá no... É. Não sei se foi no Facebook, ou no Instagram, não sei, não lembro, mas eu já parabenizei ele. Deus te abençoe, Rafael. Rafa, um beijo no seu coração. Esperando você aqui, ó. Em breve. Seu livro. Nós vamos montar um negócio legal aqui pra nós anunciar seu livro. vai ficar muito legal. Muito legal. Então, um irmão que Deus me deu aqui. Então, a gente, a gente, a gente tem essa aliança que vem do coração de Deus. Sim. Que nos une. E Deus une, Márcio, Deus une, eu acredito que as pessoas certas para o propósito dele. Para o propósito dele. Exatamente isso. Exatamente isso. Não é, né, irmão L? Então, eu também acredito dessa forma. É só as pessoas certas para que o propósito dele venha. Você conhece René Neves? Renézinho, ô, Renézinho. Ele tá aqui perguntando, ó. Que legal. Te amo, brother. Todos os ritmos podem servir para louvar e adorar a Deus ou só alguns ritmos específicos? Amo, irmão. Não, todos. Todos e absolutamente todos. Não existe ritmo do capeta. Não existe música, eu digo, eu digo, é ritmo, né, e tal. Existem as diversas formas de expressão, de música. A música é feita de três elementos, né, que é harmonia, melodia e ritmo. Entendeu? E o que que ela é? A música, ela é a forma que a gente usa para expressar o que tá dentro do nosso coração. Então você, e ela determina também a cultura de um povo, cara. Entendeu? Eu já conversei com alguns americanos aqui, eu tive oportunidade de conversar, eles perguntaram de onde eu era. Eu falo, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, hã? Ok, samba. Ah, ok, sapucaí. Eu falei assim, é, tipo assim, o cara identifica o Rio de Janeiro como samba. Sim. É um estilo de música, ok, beleza, mas tipo... Meu problema com as músicas é só com as letras. Exatamente. Aí, tudo bem, a letra determina. Agora, o ritmo... Tem ritmo pessoal que eu não gosto, mas é pessoal meu. É o pessoal. mas eu não posso dizer que seja... Eu não posso pegar aquele ritmo e dizer que aquele ritmo não é de Deus, entendeu? Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, na África, pega as igrejas africanas, como elas louvam a Deus, entendeu? É um ritmo que a gente às vezes não usa aqui, mas todos eles adoram a Deus. E a Bíblia... como que fala, ela é transcultural, ela não se prende à cultura. Não, não. Todos os povos, raças, tribos, línguas, nações. That's it. That's it. Você pega aquilo que você aprendeu e adora a Deus. Exatamente. Você vai adorar a Deus com aquilo que você tem. Exatamente. Rafael também comentou aqui, cowboy, referência do servo do altíssimo. Esse Rafa é um querido. Ô, brother. Cowboy, isso aí. Happy birthday, my friend. Ô, Vitor, tem mais mensagens aí? Márcio, tem várias pessoas que pedem oração, né? Amém. Vamos orar por elas. Uma hora e dois minutos nós estamos aqui. Olha que legal. Top. Pra quem tinha vergonha, se saíram, beijos, saíram? Eu tô ainda meio aqui tremendo, né? E tal. por causa daquela câmera que não para de me olhar. Ô, Jesus amado. Ô, Jesus. Tem três aqui, né? Mas, chegou a hora de nós terminarmos e quero te agradecer. Eu que agradeço. E, né, que você continue aí nessa força, nessa pegada aí, ajudando e funcionando bem como você funciona no reino de Deus. É, hein? Né? Você sabe que todos nós temos o nosso lugar no reino de Deus, né? É. Ninguém perde o lugar no reino de Deus. É. Cada um tem o seu chamado. Quando a gente vai, Deus, ele não substitui, substitui, ele põe outra pessoa, não é no seu lugar, ele põe outra pessoa pra atuar ali. Pra atuar ali naquele tempo. Exatamente. todos nós temos o nosso lugar. Tem um hino antigo, antiguíssimo, que fala assim que o banco da igreja que você deixou ainda está vazio. Mesmo que a igreja cheia, o seu lugar... Isso eu falo pra quem tá nos assistindo às vezes e não frequenta a igreja ou saiu ou desviou. Você tem, teve os seus motivos, você teve as suas razões, mas sabe de uma coisa? Você tem o seu lugar. Seu lugar tá lá. Tá lá. concordo, é verdade. Tá lá. Seu lugar tá lá e... e... volta. Rápido. Volta e vai servir a Deus. Sirva a Deus de todo o coração. Larga aí essas coisas. Tem muito... Eu tava olhando no YouTube, cara. Tem muita gente desviando o povo no YouTube. Tem. Massa, é incrível. Tem. Tem muita gente desviando o povo no YouTube, cara. Infelizmente. Tem. Sobretudo as nossas crianças e os nossos jovens. Cara, desviando gente velha. Também. Com doutrinas erradas. Pessoas pregando coisas heréticas. Pessoas condicionando a Bíblia às convicções dele. Tá uma coisa horrorosa. Sim. Entendeu? Tá uma coisa horrorosa. Mas, né, você tem seu lugar aí na igreja. O pastor Davi Gomes também comentou. ministro de louvor fora do comum esse Márcio Matos. Quem sou eu, meu amigo? Quem sou eu? Beijão no seu coração. Meus irmãos, que Deus abençoe. Márcio, muito obrigado. Eu te agradeço. Você pode ver ele aqui nas nossas lives dos cultos. Amanhã teremos cultos. Você vai ministrar amanhã? Estaremos aqui para a glória de Deus. É, amanhã nós teremos Santa Ceia. Santa Ceia. Estarão ministrando aí de manhã. Se você quiser nos acompanhar nesse mesmo canal nosso aqui e também no YouTube, você vai ver lá as ministrações da nossa igreja. São os três cultos. Amanhã nós vamos transmitir dois, né? Mas nós temos três cultos. Já temos algumas canções do ministério aqui, nossa. Ó, que beleza. Entendeu que a gente está trabalhando e futuramente vai ter coisa boa para a gente aí também. Nós temos que fazer, sabe o quê? Uma live nossa aqui com alguns músicos. Fazer tipo um acústicozinho. Ah, vamos fazer. Vamos fazer. Você entendeu? Vai ser muito legal. Faz com as músicas nossas mesmo? Nossa, vai ser muito legal. A gente pode contar um pouquinho da experiência, dos projetos. Entendeu? Mão de obra aqui, meu amigo. Farta. Farta. Pois é. Nós podemos fazer, ó. A gente tem a faca e o queijo na mão. Tecladinho daquele, um carronzinho. Carronzinho. Violãozinho. Ó, que beleza. O que você acha? Top. Estou dentro. Só marcar aí que... Canta o zino antigo, né? Zinos antigos. Vocês podem dar sugestão aí para nós aí do... Pode. Pode mesmo. Dos nossos comentários. Pode mesmo. Amém? Bota aí, fechou. Amém. Pastor Daniel também está mandando. Ó, Márcio, bênção de Deus para a nossa igreja. Pastor Daniel, Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Pelas mensagens. Amém. Vamos orar para o pessoal? Com certeza. Você ora? Tem muita gente que pede oração, Márcio, para situações de família, situações de doença, entendeu? Financeira. O Brasil está passando por uma situação difícil. Então, tem pessoas que pedem oração. E eu quero pedir, eu sempre falo isso, nós vamos orar, mas nós não conhecemos você e nem a sua necessidade. Então, o que eu te peço? Ore conosco. Exatamente. Né? Feche o seu olho aí, ou se você não puder fechar seu olho, pense e ore em espírito junto conosco. Exatamente. Né? esteja conosco em oração. Nós vamos orar, sim. Com certeza. E eu creio que Deus, ele é poderoso para agir, oração daqui, onde nós estamos nos Estados Unidos ou no Brasil, aonde quer que seja, mas ele também quer ouvir sua voz. Exatamente. Ele quer um relacionamento pessoal com você, quer um relacionamento íntimo com você. e, olha, Deus, ele sabe tudo sobre você. Até as coisas que você não sabe, Deus sabe. Então, não fiquem envergonhados de confessar seu pecado, de falar a sua necessidade, de, de, você entendeu? Então, não fica com vergonha. É, se abra para Deus. O que ele quer é isso? Quer que você se abra para ele e ele vai trabalhar na sua vida. Semana que vem nós estaremos aqui de manhã com quem? A esposa do Márcio. Ixi. Ixi, não. E aí, eu vou ter que trocar uma ideia para a gente conversar algumas coisas, né, relacionadas a ela aí para nós ver se as conversas bateram. Mas vai bater. Nós quase não falamos da vida dos dois. Na verdade, não falamos nada, né? Ele só deu uma, deu uma, elogiou ela de manhã aqui e mandou um abraço. Então, semana que vem nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Que Deus continue te abençoando. Vamos orar? Ore para nós, por favor. Senhor, eu creio no poder da concordância. Eu creio que o que a gente liga na terra é ligado no céu. Amém. Eu creio, Senhor, que tu estás conosco inclinando os teus ouvidos para a oração que é feita nesse lugar. Amém. Mas quando eu falo nesse lugar, não é esse lugar físico aqui só. mas em cada lar, em cada smartphone ou em cada lugar onde nós estamos alcançando através dessa ferramenta tão poderosa, ó Deus, que está sendo usado para ser bênção, que está sendo usado para edificação. Amém. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, clamando no poder do nome de Jesus sobre as vidas, ó Deus, que precisam de uma intervenção do Senhor. Amém, Jesus. Deus, nada é impossível para ti. Eu creio, meu Deus. Nada, Pai. Ainda que aos nossos olhos a gente não vê possibilidade ou algo a ser feito para que se resolva mas o teu poder não tem fim. O teu reino é eterno, o Senhor não falha. Sim, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor trata das coisas futuras como se elas já existissem. É verdade, Jesus. A tua palavra diz, ó Deus, que tu conheces a nossa oração antes que elas venham nos nossos lábios. Amém, Jesus. Antes das nossas necessidades. aquilo que a gente não sabe que vai precisar amanhã o Senhor já sabe e já está trabalhando para suprir Deus porque tu és aquele que cuida de nós. Nós acreditamos. Se o Senhor cuida das aves dos céus que não semeiam, não colhem, que não trabalham, dos lírios, dos campos. Se o Senhor cuida, Senhor, dos animais, quanto mais nós, Senhor, que fomos comprados pelo teu sangue, que somos filhos de Deus, que somos coerdeiros de Cristo, O Senhor sabe de todas as coisas. Entra em cada lar nesse momento. Entra com providência, Senhor, nas famílias. Senhor, guarda as famílias nesse momento. Livra de todo o mal. Senhor, que todo espírito de morte seja, Senhor, repreendido no nome de Jesus. Todo espírito de suicídio nós repreendemos no nome de Jesus. Nós, Senhor, abençoamos, Senhor, as famílias que estão passando por crises nos seus casamentos. Verdade, que o Senhor possa entrar com tua mão forte, Pai, repreender, Senhor, todo o mal, que não haja divórcio, que os divórcios sejam cancelados, Pai, em nome de Jesus. Que famílias sejam restauradas. Nós profetizamos a restauração nos lares nesse lugar. Senhor, em cada lugar onde está nos ouvindo agora, Pai, que eles vejam a tua poderosa mão. Sim, meu Deus. Senhor, visita gente que está no hospital agora, Pai, e que precisa ser curado, que precisa de um milagre. Tu és Deus de milagre, Senhor. Aqui nessa casa, nessa igreja, a gente prega milagre. A gente clama, Senhor, por sobrenatural de Deus. Eu creio que a gente tem visto coisas poderosas acontecendo. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abre portas, abençoa, Senhor, o Brasil. Senhor, repreende todo o espírito de corrupção daquela nação. Sim, meu Deus. Senhor, faz o teu poder se manifestar naquele lugar, Pai. Amém, Jesus. Bem como aqui nesse lugar também onde nós vivemos, nós abençoamos. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa casa e a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.